Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e eu tô muito animada com esse vídeo. Desde ontem, arrumando tudo pra ficar perfeito pra hoje. Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo pedindo sugestões pra vocês sobre o que eu devo gravar, sobre o que vocês querem ver de The Sims 3. E acabou que a maioria falou meio que desafio, alguns falaram Not So Berry, mas eu fui pesquisar e eu achei muito restrito, eu não gostei. E daí eu lembrei de um desafio que a minha irmã tinha falado alguns meses atrás, que é o Paraíso é Aqui e Repovelamento da Terra. Eu achei muito interessante, né, o desafio que consiste em você criar um Sim, colocar ele numa cidade vazia e fazer ele casar com um NPC e ter filho e repopular a Terra. Eu achei isso muito legal, porém, eu pesquisei no blog da Gio Simmer e eu não gostei, e eu achei, assim, muito... não bem que tava faltando algumas regras, eu assisti o vídeo dela, mas mesmo assim ficou faltando algumas coisas. Eu também vi umas regras em inglês, mas eu não gostei, porque ele falava que você era obrigada a usar a mãe de dinheiro, então eu vou atualizar, tá? Porque da Gio Simmer é de 2016, mas o vídeo é de 2014, gente. Então, assim, sabe, eu tô atualizando aqui esse desafio pra 2020, tipo, seis anos depois, eu só vou fazer um desafio, duas, três, três, mas ok. Primeiro que você tem que fazer um Sim. No blog dela tá falando que era pra fazer um homem, eu vou fazer uma mulher, porque eu já vou misturar um pouco do jeito que eu jogo, que no caso é criar uma Sim, fazer ela engravidar e tudo mais. Eu vou, de fato, repovoar a cidade só usando os NPCs. Eu fiquei ontem, gente, tipo, umas três horas arrumando a cidade. Eu não vou usar a cidade que ela falou, que tem a história de ser uma cidade pós-apocalíptica, não, porque eu ia ter que tirar Sim por Sim da cidade, família por família e tudo mais. Eu não quis fazer isso. Até porque eu já tinha um mundo baixado sem ninguém. Aí, o que eu fiz? Eu abri o mundo, que é Queenstown, Pets Edition. Eu não sei de onde surgiu isso, gente. Uma das únicas coisas que ficou, que eu não fui perdida quando eu mudei de computador. Eu fui tirando os lotes que eram de trabalho, porque quando você tem um hospital na cidade, quando você tem esses lotes assim, o que acontece? Começa a brotar, sim, do além. Tipo, do nada brotam seres humanos e eles ocupam as suas casas. Eu fiz esse teste. Então, eu tive que transformar todos os lotes comunitários pra lotes residenciais. E alguns eu tirei e coloquei casa. E eu deixei só o ferro velho, um parque e alguns pontos de pesca, que é o que deu pra eu deixar. Não tem a história, tá? Não, tipo, eu não sei o que fazer com a história. Ela só surgiu lá. A gente vai desenrolando a história enquanto a gente vai jogando. Porque a gente vai focar no desafio, que é repopular a cidade inteira. Só usando o NPC, que é empregada, entregador, mordomo, todas essas coisas aí, convidando pra morar com a gente. Pra mim, terminar o desafio significa ocupar todas as casas que eu coloquei na cidade. E eu vou colocar mais, gente. Essas casas que estão aí, são casas que eu baixei. E algumas são os lotes comunitários que eu transformei em residencial e fui modificando, assim, colocando cama, essas coisas. Mas, por enquanto, só tem lotes que vieram na cidade, as casas que vieram na cidade e casas que eu coloquei. Inclusive, se você quiser me mandar uma casa sua, que você fez no The Sims 3, pra eu colocar nessa cidade, me manda e fala, por favor, o tamanho do lote que eu vou ter que enfiar em algum lugar. Eu refiz aqui um pouco as regras. Eu não vou usar a regra de não poder usar eletrônico, porque não faz sentido, né? Porque a cidade tá pronta, tipo, não é uma cidade pós-apoca elíptica. Então, vai poder escrever livro pra ganhar dinheiro, sim. Só que tem que comprar o computador, né? E também, eu vou fazer uma regra diferente pro meu jogo, que é fazer um makeover em cada sim que entrar. Porque os NPCs, gente, eles entram, assim, né? E eles são meio feinhos. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar eles bonitos. Não vou mudar traço de personalidade. Não vou mudar traço físico, nem cor do cabelo. Só vou mudar, tipo, o cabelo, colocar maquiagem, mudar a roupa, só isso. Pra gente, assim, né, se familiarizar com o NPC e trazer ele realmente pra nossa vida. Tipo, ele vai ser nosso. Eu vou começar com zero dinheiros mesmo, pra aumentar o desafio. E também, eu não vou pegar esse dinheiro, esses 20 mil que eles trazem. Falei demais. Agora, a gente vai pro jogo. A gente vai criar a família. Olha, a nossa cidade, ela já tá toda bonitinha. Eu já desativei tudo que tinha que desativar. Eu vou fazer uma mulher, porque eu sempre faço uma mulher. Eu não sei, eu não sei ficar com homem. Eu acho que eu perdi essa capacidade. E o jeito que eu jogo, que eu não tinha mostrado pra vocês. Ou talvez tinha, não lembro, na Ilha Deserta. É que eu já pego uma assim, pronto. Essa aqui que eu fiz, tava muito linda. Eu gostaria de usar ela novamente. Papo. Meu jogo tá mais bonito agora, parece. Ele tá mais bonito. Não tinha carregado certinho as roupas. E também eu deixei o progresso da história no normal, gente. Tipo, leva 20 dias pra eles crescerem e tudo mais. E isso não é normal pra mim. Porque eu gosto bastante de ter os meus sims por bastante tempo, sabe? Por 200 dias, eles nunca envelhecerem. Então, vai ser bem difícil pra mim isso. Eu vou dar o nome dela de N. Porque a gente vai fazer de A a Z todos os sims que nascerem. E que a gente tiver que nomear. Eu inventei isso agora. E o nome dela vai ser N The First. Porque se chegar no Z e voltar pro A, a gente põe em N The Second. Agora eu também tô com todas as expansões. Antes eu não tava. Eu quero muito fazer ela ruiva. Porque eu quero uma característica que dê pra eu ver nas pessoas que nascerem depois, sabe? Gente, trancinha igual da N e o Itani. Sempre foi inspirado, tá? Não sei por que que manda fazer um homem. Ah, eu gostei dessas trancinhas, gente. Eu vou deixar. Não vou ficar aqui muito tempo, não. Senão eu fico aqui pra sempre. Tá vendo a cor do olho dela? Eu queria colocar uma cor bem assim mesmo. Tipo, uma cor diferente. Pra gente ver essas outras sinações, né? As pessoas que vão pegar. Depois vão ficar com essa mesma cor. E daí eu quero ver, tá? Se vai puxar dela, se vai puxar da outra pessoa. Porque tudo vai começar por ela. Óbvio que vão ter outras famílias que vão surgir. Mas a princípio vai ser com ela, né? Vamos pras roupinhas agora. Tô encolhada com esse negócio que tá tudo branco. Não sei o que tá acontecendo, gente. Tá tipo um efeito em cima das roupas. Vou mostrar pra vocês o look. Casual. Formal. Pijama. Atlético. Biquíni. E agasalho. A gente vai escolher os traços de personalidade dela. Quero escolher os traços, assim, que ajudem ela, né? Na vida. Então eu vou colocar dom da jardinagem. Artística. Porque eu quero que ela escreva ou faça quadros. A gente sabe que dá bastante dinheiro isso. Carismática. Porque eu preciso conhecer as pessoas. Familiar. Porque ela vai ter uma família bem grande. E amigável. E eu vou colocar... Crie cinco filhos até que se tornem adolescentes. Eu quero manter a matriz. A família matriz. E tirando, tipo, os filhos. E fazendo os filhos se encontrarem com as pessoas. Meu Deus, não dá casa pra eu escolher. Ah, um lago. Obrigada. Ah, um nada. Olha, eu gostei dessa daqui. Que tem três quartos. É um bom começo. Pra gente... A gente pode começar tendo, tipo... Três famílias. Porque, assim, a regra é a seguinte. Você puxa a pessoa pra dentro da sua casa. Quando a mulher fica grávida, você muda essa família. Só que você tem que comprar outra casa com o dinheiro que você tem. Então, assim... Primeiro que eu tenho que zerar meu dinheiro. Eu odeio isso, gente. Ela acabou de começar a vida dela. Por que que só tem 16 dias? Gente, eu vou acabar deixando os 43 ali. Ainda bem que... Corre. Ai, é uma menina. Da onde que são essas pessoas, gente? Não era pra ter gente na minha cidade. Um bombeiro. Meu Deus, é com ele que você tem que falar. Corre. Vem aqui. Ai, meu Deus. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Fala com ele. Fala com ele. Achamos nosso pretendente. Vai ser esse. Eu sou decidida. Por que que tem um monte de carro aqui acontecendo na cidade? A cidade tá vazia, né? A cidade tá vazia. A gente tem que... Gente, ele foi embora. Como eu não consegui tirar o dinheiro da minha família? Por causa que eu coloquei um sobrenome duplo. A gente vai começar assim mesmo. Então, o que que eu vou fazer? Vou procurar insetos e coisas pra eu coletar. E a gente vai ter que ganhar nossa vida assim. E depois, tipo, ir comprando as casas. E mudando a família. E separando todo mundo. Ai, meu Deus. Meu Deus. Gente, que desespero. Tipo, eu não sei quem são essas pessoas. Eu não sei de onde elas surgiram. O jogo que brota elas. É bom. A gente não tem nada de dinheiro hoje, né? Mas a gente já conhece, tipo, várias pessoas. Já tem como formar mais um par ali com a Lindsay e com o Ricardo. Aí eles não vão ter os traços, né? Da nossa sim. Mas já é o início. Já estamos começando. Já temos pretendentes. Quero que vocês me falem. Será que eu fico com o Mapos? Que eu acho que vai ser mais legal. Ou com o Ricardo? Ou eu tento juntar o Ricardo com a Lindsay? O que que vocês acharam? Ó, a nossa casinha é essa daqui. Ela tem um... Não tem quase nada na casa, na verdade. Tem um quarto sem nada. Ou seja, tem quatro quartos. E o cara foi embora. Que isso? Eu tô indo até o cara? Ele fica, tipo, desaparecendo, tá ligado? Pense nisso. Meu Deus, eu encontrei uma manta de janeiro que custa 400. Que sorte, gente. A gente já tá conseguindo dinheiro coletando flores. Eu posso ir no lixão e eu posso ir no ponto de pesca. E também procurar sementes por aí. Eu acho legal a gente procurar uma semente que dê pra gente plantar, né? Porque a gente tem, tipo... Tem que dar uma jardinagem, mas é zero. Tô animada, gente. Vamos no lixão. Vamos completar esse dia e ver o que que a gente vai receber. Gente, eu transformei o lixão numa casa. Porque eu tinha transformado ele, né? Ih, não tem nada aqui. Quê? Não tem nada pra vasculhar no lixão? Volte mais tarde. Ok, então. Vou voltar mais tarde. E eu não vou usar cheat, tá, gente? Eu vou jogar sem cheat. Vocês viram? Eu não usei nem o cheat de deixar zerado. Porque eu não consegui. Meu Deus. Ela já vai envelhecer um pouco. Eu nunca joguei com eles envelhecendo tão rápido. Esse vai dar certo. Porque como eu refiz as regras... Não tem como eu errar as minhas próprias regras, né? A cidade tá realmente vazia. Eu tô achando isso um pouco divertido. Vou ter que a gente... Tomei aqui um jantarzinho. E vamos dormir, né? Cada dia numa cama. Foi isso, então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que esse vídeo foi, assim... Mais demonstrativo. Mais início. Explicando o desafio. Mas era essa a minha intenção. Eu quero, gente. Presta atenção. Repopular essa cidade inteira. São muitas casas, tá? Muitas, tipo... Casas bem caras. Eu quero ser capaz de comprar essas casas. E de colocar famílias aqui. São muitas casas legais. E eu quero eu mudar pra cada uma dessas casas, sabe? Toda vez que eu tiver uma família nova. E eu tiver dinheiro pra trocar de casa. Eu quero tirar a minha família matriz. E jogar pra casa. Pra gente conhecer umas outras casas do bairro. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E de comentar aqui embaixo o que você tem de sugestão pro nosso jogo. E também pra nossa história, né? Que eu não sei qual que é a história que essa menina brotou aí. Sozinha, sem ninguém. Tchau!